Tranquilo Olha, ele fica meio que brungado Nossa, eu não acredito Mano, falando no mito Olha o que ele acabou de fazer Paralisou, show boom, bem cake É um mito, é um mito Vamos lá, um, dois, três E... Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Hunter X E sejam bem-vindos a mais um episódio Da nossa linda saga de Monster Hunter Freedom United aqui no G-Rank E no episódio de hoje Vamos estar concluindo a Key Quest do Shogun Senator E Terra Shogun Senator Que é a subespécie do Shogun Senator Vai ser muito legal essa batalha Tenho certeza que Vai me dar trabalho Essa quest vai me dar trabalho Porque os dois são Ambos, mano, monstros que dão bastante dano Então eu fiz aqui um set novo Atualmente é o meu set mais forte Questão de defesa E os dois também são fracos ao elemento Trovão Ao elemento Thunder E... Eu fiz aqui, né Upei a minha Helen Cleaver E agora é a Helen Cleaver Shen Uma katana perfeita aí Pra tá encarando esses monstros fracos Ao elemento Trovão, né Estou com 170 de Thunder É muito, mano Muito mesmo Por causa da minha skill Eu fiz uma mistureba aqui Com o set do Hátalos E com a saia do Blango Estou com um ataque up médio Elemental Ataque up, né Que aumenta aí o... O nosso ataque elemental E também estou com a sharpening skill Que aumenta aí a velocidade Com que a gente afia as armas Então a gente vai afiar as armas Mais rápido Então vai ser melhor pra gente, né Estou equipado aqui Estou cheio de item, cara Estou preparado Vai ser uma ótima batalha E... Vamos lá, galera Vamos lá Vou pegar aqui a quest Sem enrolação A Key Quest aqui É a quest de número 11 Shogun Senator E Terra Shogun Senator Vamos lá O negócio vai ser sinistro, cara Eu tenho certeza Que essa quest Vai me dar bastante trabalho São dois monstros desafiadores, galera E olha quem está aqui O famoso Benkei O gato está ficando bem famoso Aqui no canal, galera Está fazendo um ótimo trabalho Nos monstros Dando paralyzes E indo pra cima Bem corajoso, né Mas... Nessa quest Eu acho que ele não vai fazer Tanta coisa, não Já que os caranguejos Shoguns São conhecidos Por combarem bastante Então vai ser tenso Aqui a batalha Vamos tomar o Mega Demon Drug Aqui Pra aumentar o nosso ataque Mega Moskin Pra aumentar a defesa Até estou utilizando Porque eu vou tomar Muito dano bruto Muito mesmo Os Shoguns São os monstros mais difíceis De se fazer De se... De lutar Utilizando heróicos É muito difícil Lutar utilizando heróicos Nesses monstros É tenso, mano Os bichos combam Combam pra cacete É como se eles fossem Espada X, tá ligado? É tenso Vamos tomar aqui Oxe, já está aqui o bicho Caraca O bicho já está aqui Já vou colocar Shock Trap Ele sonou Vou atacar aqui já De primeira Já Vou começar assim Realmente Boa Beleza Primeira dica Shogun Sanator Sempre fique Sempre fique de trás Dele Ou então pelas laterais Eu gosto de ficar pelas laterais Aqui, ó Eu sempre estou mudando E pra frente Confundindo ele Mas se você quiser Ficar de trás também Você pode Olha aí, ó Passar por debaixo Da perna dele Fique bem tranquilo Olha, ele fica meio que Bungado Nossa, eu não acredito Mano, falando no mito Olha o que ele acabou de fazer Paralisou Shogun, velho Benkei Boa, Benkei Boa, sem palavras Ele está indo atacando ainda o bicho Está indo pra cima do bicho Beleza O monstro já vai começar Pelando ele no subsolo Típico Tá vendo? Ele comba demais, mano Ele só não está me acertando Porque estou pelas laterais Aqui, mano Senão eu estaria na merda Nossa, olha o... Mano, ele está levando Uma parte de golpe aqui Vai demorar Ah, só acerta assim, né, amigão? Ficar no subsolo Só apelando Esse golpe dele é triste, cara Bungo pega Deixa eu afiar aqui Nossa É, já pegou um novo casco Bonitão Meu Deus do céu Vou ficar fazendo isso direto agora Ué Escafedeu-se Tricou de área já Mas ele apanhou, rapaziada Apanhou feio Agora eu não sei Se ele está na caverna Ou se ele está aqui Na área 5 Ele mesmo Olha onde o bicho está Na área de poison Ah, estou nem aí Vou para cima Nossa E olha o Poison comendo Aê, morreu Beleza Galera, foi um sucesso Batalha hardcore, mano Hardcore mesmo Vamos deitar aqui, dormir Achei o nosso HP Trazer o Benkei de volta O Benkei lutou bastante Parabéns, Benkei E mano, vocês viram, né Eu batalhei ali de boa com o bicho Olha só Eu não utilizei nada, nem uma poção Até agora Lutei ali com um HP base Ou seja A dica chave de ouro no Shogun Senator É você ficar Nas laterais dele ali Só enganando ele, desviando E com a Katana você pode muito bem fazer isso Perfeitamente Você pode dominar isso Chegar em um nível bem superior E olha só o Terra Pela primeira vez Aqui no canal Apresento pra vocês Terra Shogun Senator, galera É um monstro aí Subespécie do Shogun Senator Um dos mais difíceis aqui Cara, na moral Acho ele bem tenso Tem mais HP Tem mais força bruta E ele é o objetivo principal Vamos usar aqui as traps nele Diferenciais aqui O Shogun Na parte da frente É bem duro, né Ele blinda muito na parte da frente Já Terra não Terra na parte da frente É bem molinho Fica de boa pra tá acertando Pra tá quebrando até as pinças dele Sem tá blindando Agora nas costas Já é diferente Nas costas Blinda Tá É totalmente o ao contrário É o inverso do Shogun Né Na frente é normal Atrás é duro Já o Shogun é diferente Né Então é Recomendo no caso aqui Você ficar pelas laterais Ou então na frente dele mesmo Caso você queira quebrar a pinça Não quero quebrar a pinça dele Tô de boa Mas olha o tamanho da pinça Do bicho É mais longa Do que a do Do que a do Shogun E olha o dano bruto Aqui já era, amigão Aqui é luta O Shogun Sanotor Foi apenas brincadeira Verdadeira batalha Começa aqui Tá Vamos lá O diferencial bem bacana aqui do Do terra Shogun Sanotor É que ele cospe Jato de água Pelo casco Esse casco dele aí É do Black Gravins O bicho é foda Carrega o casco Do Black Gravins Mano Muito apelão Olha só Muito apelão Se bem que ele conseguir Dar um Paralyzes nele Vai ser perfeito Vai estar me auxiliando demais Olha só Ele é muito rápido É um Samurai É um Shogun Né Ó Ó o jato de água E ele vai Circulando as vezes Ele vai andando Com esse jato de água E dá muito dano As vezes é até hit kill Se eu tomar um jato desse aí É hit kill Vocês viram né Bati no casco Nossa Beleza Beleza Não recomendo a você ficar de trás do terra. Não recomendo que você fique de trás, porque senão você vai tomar um jato. Nossa, fiquei até quieto aqui. Achei que ia morrer. Vou quebrar aqui essa pista dele, na moral. Já que não dá muito trabalho, vou estar utilizando uma Shock Trap aqui pra estar quebrando essas pinças. São bem longas, mano. Cadê? Vai aparecer, não? Ah, tenho medo de colocar essa Shock Trap e ele simplesmente... Aí, veio. Beleza. Vou quebrar aqui primeiro essa pinça. Beleza, quebrado. Vamos quebrar agora essa outra aqui. Beleza, as duas pinças foram quebradas aí. Com apenas uma Trap. Agora, vai ficar um pouco mais fácil, entre aspas. Vamos, fio. Parece. De novo, vai fazer isso. Ah, fugiu. Beleza, ele vai aqui pra caverna. Na caverna ele vai apelar. O legal é lutar com terra aqui nessas áreas, sabe? Nas florestas, é melhor pra lutar com ele. Agora, aqui nas cavernas, mano. É chato que ele fica fazendo jato de água subindo aí nas paredes. O bicho apela bastante com isso. E ele faz um modo de jato circular. Tem várias variedades aí de jato de água. Duas variedades, né? Ficou no teto aí, no teto de pedra. O bicho é muito chato, velho. Na moral. Bem difícil. A armadura dele é uma das melhores do jogo. Se você gosta de ter a skill que afia a sua arma com velocidade, né? Com só uma pedradinha. Aê! Consegui derrubar. Com apenas uma arrastada de pedra. Vim, uma raspadinha de pedra. É boa a armadura dele, é boa. É a mesma do Shogun Senatour de High Rank. Só que aqui ela tem a defesa superior, né? Então é muito melhor. Vale muito a pena. Ó o jato. Ó o jato. Ele vai circulando o cara. É muito forte. Olha a garrinha dele. Olha, ele vai fazer agora o jato aí. Olha, ó. Vai circulando, ó. E vai pegando mais áreas. Fica esperto desse jato, ó. Aí, ó. Muito filho da velha. E tem esse também, que ele vem seguindo, ó. Já soltando o jato em linha reta aí. Mexendo pra lá e pra cá. Desce, Vi. São monstros que também enrolam bastantes, cara. Quando o Terra mesmo, quando entra nesse modo aí de ficar com esses jatos dele, chato, ele fica demorando demais, mano. Então, às vezes, não é um monstro que tem muita HP. Às vezes, é essa enrolação aí. Tá vazando isso pra não se afastar. Mas, gente, ó, o Benkey tomou o jato. Vixi. Aí, ele vai ficar vazando isso. É o que eu falei. É chato de lutar com ele nessas áreas aí. Meu Deus. Mano, a Terra tá apelando, velho. Lá demora pro bicho aparecer, cara. Ih, vai, vai. De novo. Aí. Aí é fácil. Fica só fazendo isso, cara. Pelo amor de Deus. Aí é chato demais. Eu gosto quando o bicho vem pra cima. Agora, quando o bicho fica na covardia fazendo isso, eu não gosto. Vamos. Pô, você é a subespécie, né, mano? Gosta que você é forte, cara. Ficar fazendo esse jatinho aí desse, cara. Ah, sai aqui fora. Toma. 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 Pelo amor de Deus. Não vai me acertar, Fico, isso daí, não. Não vai me acertar. Desce. Ei, caraca. Meu Deus do céu. Vamos, Fico. Vamos brincar de espadachinha aí. Você não é um shogun? Shogun? Eu sou um samurai. Vamos. Vamos cair pra dentro. Meu Deus do céu. Ah, se eu tivesse com a marreta, ia ser só marretado na tua cara pra você ficar doido. Ah, vai ficar brincando. E o vídeo vai ficando longo. Pra eu editar depois, porque sem renderizar, o vídeo só vai ficando longo. Essas brincadeiras aí. Vem. Ae, a galera quer ver isso daqui, rapaz. Porrada, pancadaria. Eu e você. Isso, isso. É isso aí. Ataca também. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Isso, isso. Vamos lá. Isso. Cai aí, Fico. Cai. Continão, viu? Cai não. Cai não, que é cacete na tua cara. Vamos. Vamos. Ae, rapaz. Aguenta. E tem que aguentar as consequências. Fica no chão. Lute comigo no chão. Assim que é a luta de um guerreiro, rapaz. Poxa. Chato pra cacete. Terra show 1. Senador. É chato pra cacete. Caraca, é muito chato, velho. Na moral. Chato demais, velho. Vai se lascar. Eu vou fazer o set dele. Vou ainda ter que fazer o set dessa merda aqui. Pense em um bicho nojento, camarada. Na moral. Mas a dica é essa, cara. Fique pelas laterais. Não fique de trás do casco dele. Do terra, tá? Já o Shogun é totalmente o inverso. Tudo que eu tô falando pro terra. É pra você fazer o inverso no Shogun. Vice-versa, tá? Vale a dica aí, galera. E olha o crânio do Black Gravel, mano. Que interessante. É isso, cara. Quest completa aí. Quebrei as duas pinças aí do terra. Pra ele não ficar apelando aí. Com essa foice gigantesca. Luta de Samurai, mano. Samurai vs Samurai. Muito bom mesmo. Quest clear. Agora vamos ver aí os itens. Cara, what the fuck, velho? Que lasque é essa? Eu não entendi. O wallpaper do Reward totalmente bugado. Ah não, ali é o olho dele, né? Ele tá morrendo, eu acho. Vamos ver aqui os itens. Nossa, veio item pra cacete. Vídeo de Black Pearl. Senator Shell. Beleza. Clown. Terra Senator Clown. Black Gravel School, né? Beleza. Isso aí, rapaziada. Agora vamos salvar aqui o nosso game. Foi uma quest bem chata, bem difícil, cara. Na moral, tomei um corpo terra. Terra quase me matou ali. Mas sucesso, né, galera? Sucesso. Foi uma quest bem sucedida aí. Bom, o vídeo tá bem longo porque o terra enrolou. Então também não vou ficar enrolando aqui, galera. Mesma coisa, mano. Deixa o gostei aí pra tá fortalecendo nossa saga. Se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal pra você receber todas as atualizações aí do finalzinho da nossa saga que está chegando ao fim. Monster Hunter Freedom United. Comente aí o que você achou do vídeo. Na moral, o que vocês acham dos Shoguns, mano? Vocês acham os caranguejos aí? O que vocês acham deles? São bem fodas, né? São monstros bem essenciais aí, né? E comente aí o que você acha também do Terra Shogun Sinatra. Eu odeio essa praga, mano. Gosto da armadura dele, mas enfrentar, meu amigo, é um bicho chato. Enrola demais. Bom, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Mano, que bicho chato, velho. Terra Shogun Sinatra. É um inferno. Bicho chato. Caraca, velho. Não importa qual seja, não caio em mandamentos. Qual é o problema? Não consegue acreditar. Você se ajoelhou porque eu fiz se ajoelhar. Me movo livremente, dentre todos me destaco. Não tem por que ter ódio de um ser muito mais fraco. 15 milhões de... Não tem por que ter ódio de um ser muito mais fraco. Obrigado.